O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta terça-feira em Brasília que os países da América do Sul superem as divisões ideológicas e recomponham o diálogo na primeira reunião de presidentes do continente em quase uma década. Onze presidentes participaram do encontro na sede do Ministério das Relações Exteriores, que foi definido por Lula como um retiro para dialogar de forma relaxada e franca. O que nos reúne hoje em Brasília é o sentimento de urgência de voltar a olhar coletivamente para a nossa região. É a determinação de redefinir uma visão comum e relançar ações concretas para o desenvolvimento sustentável, a paz e o bem-estar das nossas populações. Entre os presidentes estão Nicolás Maduro da Venezuela, Alberto Fernandes da Argentina, Gabriel Boric do Chile, Gustavo Petro da Colômbia, Mário Abdo Benítez do Paraguai, Luiz Arce da Bolívia e Luiz Lacage Pou do Uruguai. Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem, interrompessem o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismo de cooperação e, com isso, todos perdemos. Sem agenda pré-estabelecida, é esperado que os governantes dialoguem sobre um novo mecanismo regional de integração e sobre a cooperação em assuntos como energia e combate ao crime transnacional. Um encontro entre os líderes sul-americanos não ocorria desde a cúpula da Unasul, realizada em Quito, em 2014. FED, Efecretariado. FED, Efecretariado. FED, Efecretariado.